Não, de novo, caiu, de novo, né, irmão? De novo, né? Chove bastante aqui na cidade, né? Aqui na região tá chovendo bastante. Caiu aqui a conexão, mas nós estamos de novo aqui na... Já virou, já tá virando capítulos, já é a terceira parte, né? Mas estamos aí pra concluir o demais, né, irmãos? Os irmãos aí... Excuse me, excuse me, né, os irmãos? Vamos lá? Ó, a partir de hoje, exclua de seus pensamentos todos os pensamentos ruins e negativos. Tira da sua cabeça, irmão. Tira da sua mente tudo aquilo que te faz sofrer, tá bom? Vamos para o 15? Vamos lá, 15. Absorva todos os pensamentos bons e positivos para que a nossa vida possa se transformar na vida que nós recebemos. Olha só. Absorva todos os pensamentos bons e positivos para que a nossa vida possa se transformar e se transformar daquilo que nós recebemos, né, irmão? Se trabalha para a sua cabeça... Tudo que vai para a mente e vai para o coração. Então, irmão, deixa o que é bom, exclua o que não tem. São coisas do mal, tristeza, negativo. Né, irmão? Toda a coisa positiva, a coisa que você falou, se alegra, tá, irmão? Traz o que não tem a vida. A sua vida não tem a fazer tão somagem daquilo. O que fica no nosso coração vai atrás. Tanto somagem, né, irmão? Na nossa vida. Isso vai aquilo que nós estamos pensando e vivendo e ficando no nosso coração. Que nós estamos acreditando nela. Então, creia no positivo, creia no verdadeiro, creia no seu sonho, na sua felicidade, amém? Amém. Vamos para o próximo, que é o 16. A depressão leva à tristeza profunda. E isso faz a pessoa... ...aparentar o dobro da... Alerta. Olha só, irmão. Você conhece pessoas com depressão? Olha só, um alerta. Depressão leva à tristeza profunda e isso faz a pessoa aparentar o dobro da idade. Que a depressão, ela judia da pessoa, ela amassar, ela faz mal. Ela faz mal à pessoa. Ela está judiando a pessoa e a pessoa fica naquela... Naquela... Fica para baixo, vai cair no zero. Aquela pessoa que está de baixo, aquela pessoa que fica esquecida, aquela pessoa que fica amargurada, aquela pessoa... Ela fecha o sembrante, né, irmão? Uma pessoa que fica... Aquela beleza de... A dor, né, irmão? Então, isso é até a pessoa como se a pessoa fizesse um dobro da idade. Se a pessoa tem 30, quase 60. Se tem 60, parece 120. Se tem... E assim por diante, é o dobro, né? Para você, em especial, a maior parte da sua vida foi como você vivesse como um... num pesadelo. Misericórdia, irmãos. Olha só. Para você, em especial, a maior parte da sua vida foi como você vivesse em um pesadelo. Ah! A pessoa...